E é feliz que os anjos falam, é o excelente que vamos na remorca, nós vamos na remorca, nós vamos na remorca, nós vamos na remorca, é o fim. Fala aí rapaziada Vascaína, tudo bem com vocês? Jota vem pra mais um vídeo aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações. Pra vocês assim rapaziada, que é o mais importante, valeu seus filhos de Rivamar, hoje tem gol do Rivamar. Rivamar, galera, passa lá nas páginas, segue lá, tamo junto, valeu. Passa lá também no canal do amigo lá do Free Fire, vou deixar pra vocês aqui embaixo aqui, o canal dele, tamo junto, bora falar de Vasco. Bora começar falando aqui rapaziada, do Felipe Bascos. Felipe Bascos, ele que não vai jogar a partida contra o Curitiba, isso mesmo, que é no domingo lá no Couto Pereira. Valeu pra vocês que tem noção, que é o Felipe Bascos, está suspenso pelo seu terceiro cartão amarelo. Angrei, Carlinhos, lesionados. O Angrei, né, o Angrei, o Vinícius, né rapaziada, deve voltar agora contra o Botafogo, né, acho que é quinta-feira, tem chance dele ficar no banco. Ou então voltar contra o Curitiba, mas só sei que ele deve voltar essa semana ainda, tá bom? Graças a Deus aí não foi nada grave, mas a do Carlinhos e a do Angrei parece que foi grave, tá bom rapaziada? E um pouco aqui falar sobre os jogos de ontem, cara, quem me surpreendeu mesmo foi o Marco Júnior. Marco Júnior, ele que não vinha jogando bem, não vinha se dedicando, não vinha mostrando um bom futebol. Eu posso dizer, foi um dos melhores jogos do Marco Júnior vestindo a camisa do Vasco no ano de 2020. Cara, marcou muito bem, teve uma boa visão de jogo, se apresentou, assim, teve oportunidades. Ele que deu assistência, né, pro Igor Catatau é difícil, cara, você carregar a bola e passar de três jogadores, e do nada você dá um passe torto, que foi torto entre aspas, né, mas que rendeu e deu o passe pro Catatau, que conseguiu fazer um lindo gol, né, teve essa oportunidade e soube aproveitar essa oportunidade. Então, assim, Marco Júnior, você está de parabéns, continua assim. Ele mesmo disse que ele teve uma conversa com o Ramon Menezes, ele nos tava vendo jogando bem, mas graças a Deus, mas graças a Deus, ele conseguiu aí ter uma boa evolução, e tenho certeza que o MJ vai ser muito importante pro Vasco. Independente se a galera não gosta dele, mas eu sou fã do Marco Júnior, eu vou criticar, como eu vou elogiar o cara, mas ele tem futebol, assim, tem muita coisa pra acrescentar no Vasco, o Marco Júnior, valeu? Então, vamos esperar no que vai dar, e bem provável que ele deve ser agora, tipo, lá, né, e comara que ele venha aí dar muitas alegrias pra torcida do Vasco, o MJ, o Marco Júnior da Conina. Agora aqui, rapaziada, falar pra vocês, né, sobre a questão reforços, né, cara. O Vasco parece que vai mesmo aí tentar, parece que o Vasco vai mesmo tentar a compra do Benítez, tá bom? O Vasco aí tá no mercado, ele vai dar um jeito e vai tentar a compra dele, pra vocês terem noção. O Vasco tá ligado no mercado, tá, atrás de um lateral direito, de um meio campo e de um atacante. Lateral, bem provável, pode ser o Rainer do Cuiabá, muita gente dizendo que é o Rainer do Cuiabá, então vamos ficar ligados. O Mayilton, eu acho que não vem, porque ele tá tendo oportunidade agora nos últimos jogos com o São Paulo, então o Mayilton não deve pintar no Vasco, e também porque o Atlético, ó, comprou ele por uma boa grana, gastou o dinheiro no Mayilton, tem contrato longo com o Atlético, mas o Rainer pode sim acontecer. Sobre o meio campo, ainda não tem informação, mas atacante tem uma possibilidade pra vocês. Antes, rapaziada, de eu falar desse jogador, eu vou falar uma questão aqui. Primeiramente, o Igor Catatau está jogando de ponta, então se ele for comprado pelo Vasco, se Deus quiser, o Vasco vai comprar o Catatau do Madureira, vai dar um milhão, ou então 600 mil reais já tá bom pro Madureira? Se Deus quiser, vai comprar o Catatau? O Catatau deve ficar no Vasco sim, tá bom? Até o final do ano já deve renovar o contrato com o Vasco, e ele deve ser usado como ponta, não como centroavante. Então o Catatau virou ponta, entre aspas, podemos dizer, né rapaziada? Com isso, o Vasco tem só três centroavantes. O Thiago Reis, que não vem sendo colocado nos jogos, ele que tem contrato até o final de 2022, pra vocês terem noção. O Ribamar tem contrato até o final do ano agora, até dezembro, tá bom? Pra vocês terem noção. E o Cano, ele fica no Vasco até o final de 2021, tá bom? Tem mais um ano de contrato com o Vasco pra vocês terem noção. Então vamos dizer, o Cano fica normalmente no Vasco, o Ribamar deve sair livre, bem provável que o campeão não vai renovar, se renovar, vai pegar a torcida de surpresa. E o Thiago Reis deve ser negociado, ou então emprescado, para algum clube, porque não escateu a oportunidade. Com isso, né rapaziada, eu acho que vai ficar só com um centroavante no final do ano, entre aspas. O Figueiredo pode subir? Pode. Mas também não podemos sair colocando expectativa no moleque de apenas 19 anos, né? 19, 20 anos que o Figueiredo tem. Se não me engano é 19. Então assim, com isso, tem uma possibilidade pra vocês. Rapaziada, vocês lembram do Juan Anangonó? Lembra dele? Lembra dele, rapaziada? Juan Anangonó? Lembra dele? O Equatoriano, de 31 anos, 1,85m. Ele que foi um dos ídolos da LDU de Quito, pra vocês que não são, né? O Anangonó, rapaziada, ele em junho, no dia 16 de junho de 2019, ele esteve perto de fechar com o Vasco. Ele é seu 9 do Vasco, na época lá do ano passado. Mas, por conta do Benjing, Biju fez uma boa proposta pra ele, que é um time da 2ª Divisão da China, ofereceu um bom contrato, com um aumento salarial, então de 500 mil reais, ele foi jogar no Benjing, Biju, da China. O que aconteceu foi o seguinte, o futebol chinês não é aquelas coisas. A maioria que vai pra lá é pelo dinheiro. Ele viu, galera, que dinheiro não compra felicidade em nada, ele não ganhou nada lá. Ele ganha só dinheiro, entre aspas. O que aconteceu? O que aconteceu, rapaziada, foi o seguinte, ele está livre no mercado, a temporada dele pelo clube não foi das boas, em 10 jogos ele marcou 4 gols, tá bom, rapaziada? É um número muito baixo, pra um centroavante bom como ele, mas também por conta da paralisação pela pandemia e do Covid. Então, hein, rapaziada? Juan Nangonó está livre no mercado. João, o que você tem a dizer? Baita de um jogador, um jogador que eu gosto muito do estilo de jogo, é novo, né? Vale ressaltar que o Vasco pode sim contratar Dringo, que está livre no mercado, pode sim contratar, tá bom pra vocês? Porque o jogador está livre, jogador está livre no mercado. Ele não tem contrato mais, está livre, recidiu o contrato. Então, assim, tem sim essa possibilidade, porque o Vasco está atrás de San Cravantes, o Léo Gamalho foi descartado pelo Vasco, então aí, tem essa possibilidade, vamos esperar no que vai dar, tá bom, rapaziada? O Fluminense caminha outro clube, que pode sim tentar a contratação dele, porque o Evanilson foi vendido para o Porto, e o Fluminense está sem San Cravantes, entre as frágil, não é aquelas coisas, temos que dizer. Então, assim, se o Vasco colocar interesse nele, ficaria agora. Vasco e Fluminense na briga, pelo San Cravantes, provavelmente, mas vamos esperar, por enquanto não tem nada, tá bom? Mas é uma possibilidade, se a torcida quiser, né, fazer uma campanha, para trazer ele, tranquilo e de boa, deixe aqui nos comentários, a sua resposta, a sua opinião sobre, minha opinião, seria uma baica de contratação, seria uma boa contratação para o Vasco, porque ele seria uma boa sombra, para o Germancano, porque o Germancano já tem uma idade, um pouco avançada, e o Germancano, rapaziada, ele não vai aguentar, jogar a temporada inteira, pela camisa do Vasco, não vai jogar, todos os jogos do Brasileiro, não vai jogar, todos os jogos do Sul-Americano, o Cana da Copa do Brasil, não vai, então o Vasco tem que contratar sim, o seu agravante, para ser a sombra, né, do Cano, e o Anangonó, seria a melhor opção para o Vasco, mas também, se não quiser, ter a opção da base, de boa, que é o mais importante, mas o importante mesmo, rapaziada, é investir no Benete, então, juntou-se aqui a Vasco, para cima deles, Vasco abraço!